muito bem galera estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje trago pra vocês red dead redemption 2 ingress e jogaço da rockstar que acabou de sair né acabou de sair aí para os consoles e a gente vai gravar a primeira hora dele beleza então bora lá e vamos conferir como é que está o jogo e pelas análises tudo mais o jogo tem grandes chances de ser o jogo do ano então a gente vai jogar o modo história durante uma hora e para quem não sabe a rockstar ela é a produtora do né a criadora produtora enfim do gta né acho que todo mundo conhece como vocês estão vendo aqui eu estou jogando desde o início né então vamos botar aqui tô pegando as configurações alto-falante estéreo fones de ouvido como estou utilizando fones de ouvido e aqui está bom pelo que eu tô vendo aqui não tem ainda o modo online né o gta 5 quando comecei a jogar eu peguei direto modo história o modo online e aqui vai ser um pouco diferente porque eu vou estar jogando direto no modo história e aí para quem não sabe bem eu não joguei o red dead redemption 1 tá então pode ser que algumas referências do jogo eu não pegue ok o que bom para quem não sabe é a introdução da história o jogo se passa no velho oeste né velho oeste americano onde as leis não funcionavam muito bem não é mesmo mas o jogo ele engloba vários aspectos dessa desse desse período né assim ó assaltos a banco assalto a trem é é duelos de arma de fogo e muita coisa legal no jogo e aparentemente os gráficos dele dele né está excelente está forte normal então vamos tentar entender um pouquinho da história porque assim como vocês é a primeira vez que eu estou jogando o jogo então vamos conferir juntos e agora um ministro assim bem tranquilo nada demais e agora sim abigail diz que ele está morando abigail diz que ele está morando vamos ter que parar de algum lugar ok arthur está procurando eu enviarei ele para frente se não parar de brevemente todos morarmos o tempo é feio eu só espero que a lei se perdeu como nós O que eu fiz? Sim! Arthur! Qual a sorte? Eu encontrei um lugar onde nós pudemos ter um salto. Deixe o Davy restar, velho. Você sabe. Uma velha minera na cidade. Mano, não é bem. Vamos! Vamos! Galera, olha os detalhes do gráfico. Está excepcional. Até as telas de loading que vocês estão vendo, essas transições que são as telas de loading, estão simplesmente fora do normal. Começamos o capítulo 1. Coulter. Como vocês viram, o jogo não é dublado. Mas isso não é nenhum empecilho. Temos as agências. Mãe Gaskell, faça o fogo, rápido. Mãe Jones, trouxe o que todos nós temos. Sr. Pearson, veja o que nós temos em termos de comida. O Davy está morto. Não havia nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Precisamos produtos. Primeiro, você vai ficar aqui, e você vai ficar se tornando. Agora, eu enviço John e Michael Scouting, agora, para a frente. O Barça e eu, vamos lá, e vamos ver onde você vai encontrar um deles. Mãe? Só para um pouco. E eu não sei o que outra escolha nós temos. Escute. Escute para mim, todos vocês, Ramon. Agora, nós tivemos um pouco de dias. Eu amo Davy, Jenny. Sean, Mac, eles podem estar bem. Vocês não sabem. Mas nós perdemos algumas pessoas. Agora, se eu puder me derrubar na terra, em seu lugar, eu faria isso. Mas, nós vamos sair, e vamos encontrar alguma comida. Todos, nós estamos seguros. Agora, não há ninguém nos seguindo por uma estrada como essa. e agora, e quando eles chegam aqui, nós vamos estar muito longe. Nós já passamos por um pior do que isso antes. Sr. Peirson, Sr. Grimshaw, eu preciso que você transforme esse lugar into um campo. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora, todos vocês, todos vocês, sejam bem, sejam fortes. sejam fortes. Sejam fortes. Nós não fizemos ainda. Vamos lá, Arthur. Tudo bem? Muito bem. Aparentemente, como a história mostra, eles fugiram de um assalto mal sucedido, que ocorreu, e agora estão sendo procurados pela lei. O que realmente caiu lá naquele barco? Nós te esquecemos. Isso é o que aconteceu. Vamos lá. Ei, você precisa de cavalos? Oh, sim. Ei, Sr. Smith, peça você dentro da porta. Você precisa de resta da mão. Eu vou viver. Isso dentro da porta, filho. Nós precisamos você forte. Certo. Aparentemente aqui, eu já começo a jogar. Então tá. Imagino que os controles vão ser bem parecidos com o GTA, né? Então... É, é que se eu apertar várias vezes o A, eu vou andar mais rápido. Mas por enquanto eu não posso. É que no GTA que você corria mais rápido, né? Você podia andar, você podia correr mais rápido. Ah, aqui vai ajudar. Vão sair, ó. Não dá. O RB. Ah, o RB, tipo um freio do cavalo. Ah, o RB, tipo um freio do cavalo. Ah, o RB, tipo um freio do cavalo. bom por enquanto que não vê nada né só se me vasca olha os efeitos na neve galera o cara tá muito bem feio ok agora lp a agora posso fazer perguntas o que é o estado de uma coisa na frente nada o que é tem alguém Senhoras e senhores, você encontrou alguma coisa? Eu acho que sim. Eu encontrei uma pequena casa naquele lado. Ok. Quem é casa? Claro. O lugar é o lugar. A luz e o sombra. O sombra como uma festa. Vamos ver. Segui comigo. Como você está fazendo o Davy? Você não conseguiu. Você não conseguiu. Não conseguiu a pequena Jenny. Isso é muito ruim. Davy foi um verdadeiro lutador. Os olhos começaram a andar um pouquinho mais rápido. Isso vai ser tudo bem. Os picos sempre voltam para aquele lado. Eu espero que o Mac e o Sean ainda estão lá em algum lugar também. Ei, Arthur. Deixe-me pegar o lado. Você se mova. Eu acho que ele vai funcionar com o Duncan. Eu estou se livrando mais alguém. Você é alguém? Eu, eu acredito que somos os únicos que são tão loucos para sair daqui, Morgan. Sim, bem, não fala comigo sobre o Cristo. Ah, então não, eu estou feliz que você está bem. Eu estava preocupado por um cara. Olha, tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns pontos, mas isso é apenas como isso acontece às vezes. Eu estou feliz que você está se sentindo tão bom sobre isso. Onde estão todos os outros? O meu irmão e o campo. A volta da luta. Não há muito. A segurança. Então, essa casa. Você está falando com as pessoas ali? Não. Como você disse, olhe, mas não falam. Ok, vamos manter o fogo agora, senhoras e senhores. É apenas lá em frente. O que é que você está falando com as pessoas ali? O que é que você está falando com as pessoas ali? Vamos fazer duas pessoas ali em cima. agora também é tipo um tutorial isso aqui né pessoal é ali ó você vê a vida minha ali não posso morrer o nível base da vida ok tem a vida total e o quanto eu regenero de vida a amarrar meu cavalo o cavalo sai correndo tá o cara olha os detalhes do galera espero que essa neve acabe logo para que a gente possa ver um pouco melhor o jogo o que ele estava a esquerda aparentemente é os mesmos nos conteúdos comandos de gta né você se encosta né e fica brigado fica aqui escondidinho dá pra baixar ah dá pra baixar essa birra e aí e aí e aí e aí e aí Tem um cadáver na carroça Os caras falaram que não podem ajudar a gente Proteger ele, então tá Toma a primeira Já protegi Tem mais gente, eu pensei que era só aqueles dois Pera aí, tem que ter um jogador no GTA aqui Ah, ele tem tipo uma auto-mira, galera Deixa eu ver se é o X ainda que é bom Que ele quer pegar Toma, headshot Onde tem mais gente Toma aí Ah, cadê o Faro também? Onde é que o cara foi? Ah, cadê o Faro também? Onde é que o cara foi? Ah, o Faro também, siga um cara, o cara tá morto Ah, tá, isso que eu queria ver aqui, ó Aqui eu tenho minha aba de armas, né? Tem pistola, soco e faca Ah, muito bem E as armas, elas têm condições, né? De uso Agora sim, olha só a gente poder ver Um pouco melhor Dos gráficos do jogo Deixa eu ver Tá Eu tenho que pegar os itens da casa, basicamente, né? O que eu tenho pra fazer aqui? Pegar carne seca Caraca, eu já comecei o jogo assaltando as carnes Deixa eu ver se essa porta aqui vai pra fora, mano O que é mais que pode ter aqui? Biscoitos, vegetal enlatado Meu barra de vida está com efeitos negativos Tá, eu tô vendo que meu coraçãozinho ali tá Tá meio Tá meio ruim, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer Restaura Ah, isso aqui é com... Tá, ok Comida restaura um pouco das coisas que eu tenho ali, ó Eu vou comer esse feijão... Feijão cozido aqui Vou melhorar um pouquinho Tá Milho doce Mais milho doce Bom, a gente tem que saquear a casa, né? Basicamente, saquear a casa Quer mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver Pois é, vê... Eu acho que tem alguma coisa aqui que tá marcando... Não, um xizinho que tá marcando ali Tá, vá até dois tribos procurar mantimentos Beleza, é mantimentos que eu quero O que é que tem aqui? Remédio... 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 Mais remédio... Tem alguma coisa que saiu mais aqui? Não tem nada aqui? Por enquanto, eu não tô podendo envolver muito rápido dentro da casa Como eu gostaria, né? Vasculhar o baú Esse baú costuma ter bastante cores Opa, dinheiro? Opa! Acho que tem alguma coisa nesse armazinho aqui Joias Ooooooo O que é mais que tem aqui? Cartas Cigar... Opa! Cigarrinho... Tá... O que não tem lá? Mas eu vi que tem uma escada aqui, né? Será que eu posso subir? Ah, agora é só chegar perto aqui Tá, vamos investigar tudo a casa aqui, né? Primeira casa que ele tá investigando Vamos pegar tudo em tem Mais pães Munição Muito bom Bom dia Poderia levar esses cobertores aqui, né? Galera precisa de cobertores O que é mais que eu tenho aqui? Tá bom, tio Tô indo Tô indo Também Peguei tudo que tinha na casa Olha, eu acho que não faltou nada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se é o armário aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Não tem nada Ah, tá O X Aqui pula Ok O que é que eu vejo se tem no celeiro? Deixa eu ver essa casa aqui primeiro Isso aqui é um banheiro Isso aqui é um banheiro? É um banheiro Que legal Galera que não conhece como era banheiro antigamente O banheiro antigamente era assim, ó Você tinha um local Deixa eu se mostra aqui, ó Tinha um buraco ali, ó Tem um buraco E você sentava ali, entendeu? Então, basicamente é a lei Então, aqui pula a cerquinha Qual o celeiro que ele mudou aqui? Aqui? Ah, aqui é pra mim ver o objetivo Tá, entendi Qual o celeiro que ele quer que eu vá seguir? Deixa eu ver É, aparentemente, esse é o celeiro Ixi, essa aqui é a arma Nossa, essa aqui é que ia dar alguma coisa ruim É, tá um açúcar Cara, nem precisa se meter aqui Toma Toma o nariz Tá, tio, eu não quero me ter matado, tá? Se junta a gente, vai Não precisa de gente Tá, eu tenho a opção de perguntar e bater Vou perguntar Só um cara do bem Só vou perguntar Opa, roubo de trem Agora eu tenho três opções Estrangular Poupar Ou bater Eu tenho certeza que se eu poupar ele vai dar ruim Mas eu vou poupar ele Não Dessa vez deu bom Chapéu Cadê meu chapéu? Ah, vou chapar daqui no chão E aí, cavalinho E aí, cavalinho Tudo bem? Calma Calma, cavalinho Vamos afagar ele aqui Tá Ah, muito bem A gente tem que ganhar confiança do cavalo Olha só pra você ver Eu fui bonzinho Ok, vou amarrar o cavalo aqui no palete Deixa eu amarrar aqui Chega aqui, cavalinho Tá E aí E aí O que você está lidando? Nossa, tem uma mulher muito louca aqui Ih, botou fogo na casa Tieto não está confundindo? Ela colocou um casaco do nada aqui. É, nós somos ladrões, mas a gente não é mal, tá? Entenda dessa forma. Tieto, Tieto, figure out what you want to do. What's your name, Miss? Miss? Adler. Adler? Sadie Adler. Mrs... I... Ele... Ele é meu irmão. O meu irmão, meu irmão, vai vir aqui. Ah, matar o marido dela que está na carroça. Ok? Eu achei isso era um tipo de... Introdução do jogo básica, assim que explicava, né? Ei! Alguém está vindo! Ei! Alguém está vindo! Ei, todos, o Dutch está voltando! Como é que você vai? Sim, eu gostaria de encontrar um homestead, mas ele não foi o primeiro. Colm O'Driscoll e sua filha, eles nos deram. Nós encontramos alguns lá. Há mais sobre, aparentemente, tchau, é que essa é a edlar! Tchau! É a edlar... Eu preciso de um descanso. Eu não dormi há três dias. Você está aqui. Essa O'Shale vai segurar o caminho. Sr. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigado, Sr. Chris. Sr. Bell, você está com o Bell. O que? Como que o Arthur ganha uma sala e eu ganho um bumbum perto de Bill Billionson e um monte de tarquins? Pegue-se para a cama. Muito bem. Sr. Abigail? Você? Sr. Eu preciso de você. Eu me desculpe. Eu me desculpe de perguntar, mas... Sr. É o pequeno John. Ele tem se caído em um escrape de novo. Sr. Ele não foi visto em dois dias. Sr. O seu John vai ser bem. Sr. Eu vou ter que fazer esse John. Sr. Mas isso não muda porque ele tem se caído em um snowstorm. Sr. Por favor, vá olhar. Sr. Javier? Sr. Sim. Sr. Javier, você vai sair com o Arthur para olhar para o John. Sr. Você é os dois melhores membros que nós temos. Sr. Agora? Sr. Jesus. Nós todos... Nós estamos bastante preocupados sobre ela. Sr. Eu sei... Se a situação estiver reversada... Sr. Olhe para mim. Obrigado. Sr. Por que o cara saia na tempestade assim, não é? É interessante que tem um rio correndo ali, com todo esse gelo, né? Não congelou. Vamos lá, vamos ver. Vamos abrir mais de um bolo Driscoll, rapazes. Bem, parece que alguém saiu. Acabatou. E... ...e... ...que é assim. Claro, vamos lá. Tem algumas trácas indo para o rio. Vamos ver. Vê, eles continuam assim. Hummm, o cavalo tem vida também. Interessante. O cavalo tem fôlego também, certo? Então tem que cuidar do fôlego do cavalo e da vida dele. Ah, agora eu posso mudar a câmera. Olha só, tem câmera em primeira pessoa também. Deixa eu ver. É, eu gosto dessa aqui que é mais longe. Deixa eu ver. É, primeira pessoa, perto, meia distância, bem longe. Espera aí. Hummm, tem um outro tipo de câmera que é... Ah, aí eu posso segurar o ar pra que ele faça as coisas por mim enquanto tá no modo cinema. Ah, é interessante. Aqui eu posso pegar várias cenas, assim. Interessante. Olha só essa parte aqui, ó. É interessante porque, de certa forma, você não joga, você vem, né? Mas o jogo tá tão bonito que... Sim, muita chuva fresca aqui. Ah, eu não sei sobre isso, Javier, mas nós não podemos seguir nada. Deixa eu puxar um pouco. Talvez nós vamos pegar o treino de novo. Quase, mano. Vamos lá. E olha, se você tá meio ruim. Esse cavalo está aguentando. Eita. Regrava, lá. Tá vendo isso? Ih, cão os corvos ali. Ih, cavalo morto. Eita, olha lá. Vamos ver se ele nos ouvir. Hum. Não. Vamos dar um estilo de alerta aí já pra... Tá, foi o que achou, agora eu vou ter que sair da câmera de cinema. Onde é que nós vamos, tio? Aqui. Ok. Os cavalos não aguentam, a gente vai aguentar, né? Ah, tá, só posso carregar uma arma de cada vez. É, porque no GTA você carregava um arsenal inteiro, né? Bazuca, o caramba, o caramba. Deixa eu ver como é que funciona aqui só pra tirar a minha dúvida. Deixa eu ver aqui no cavalo, pra prender como é que é, né? Armas na cela. Ah, tá. Aí eu pego aqui... Escopeto de cano cerrado. O que que é cuidar? Ah... Olha, posso limpar a arma? Sério mesmo? Olha! Caramba! Olha os detalhes da arma. Cara, olha os detalhes do personagem, o cabelo... Oh, não, tá muito bom, muito bom. Tá, vou voltar. O que que eu devo fazer aqui então? É só pegar, né? Deixa eu ver... É, acho que vai ter modificações nela, na verdade, né? Tá. Aqui eu miro e depois eu tiro. Nossa, se der um tiro no cavalo será que eu mato ele? Não, não vou tentar. Então, já me aproximi da cela do cavalo, rapaz. Aqui eu guardar, saco arma, beleza. Ok, já vi minhas armas armazenadas. Muito bem. Ah, e aqui tem itens. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Certo. Certo. Tá, no RB eu mudo o menu. Ah, aqui que eu troco, ó. Escopeta de cano duplo. Ah, beleza. Troquei de arma, muito bem. Tô com uma escopetona. Ô, louco, olha isso, né? Vamos ver como mudar a visão aqui. Ah, tem visão em primeira pessoa. Olha isso, que da hora. Nossa. Tá. Eu gosto da visão em terceira pessoa, assim, então. Vamos ver. Eu acho uma ideia meio ruim isso aqui, né? Descer desse jeito. Meu cara se enfiou ali. Ah, a vaca aqui é alta. Qual o cara se meteu aqui? O que o cara veio fazer aqui? Caramba. O que o cara tá fazendo aqui? Descer desse jeito. A vaca aqui é... Deixou... Deixou usar uma comida aqui. olha que é uma bandana para cometer que é ok tá vamos ver o que que eu vou comer o pêssego inlatado olha pêssego inlatado tá bastante fôlego né fôlego tem que se acostumar que não feijão roxo inlatado esse aqui está bastante o começo aqui e aí e aí e aí e aí e aí o carinho das calma montanha o que é isso E aí? É... A... Tem que ver... O que você está aqui? Vamos continuar. Vamos. John, você ouve? John, onde você? John! John! John, você está aqui? Opa, acho que tá vindo da esquerda aqui, hein? Vamos dar um aceleradinho aqui, hein? Olha o lindo de um cara, tá? Não, por que ele veio pra cá? Ainda quebrou uma perna, sei lá. Pô, ele tem que carregar o maluco agora. Cowboy! Olha, nunca tinha visto em português escrito Cowboy. Mas tá bom. Nem sabia que tinha como. Eu quero sair dessa neve. Cara, olha pra onde é que eu tenho que caminhar. Ih, tem um lobo ali, linda. Tá, fica no chão aí, jovem. Que eu vou dar um jeito desses lobo aí. Beleza? Ah, eu vou ter que proteger ele, tá? Vem cá, lobo aí. Vem cá, lobo aí. Toma. Ai, ai. Toma na cara. Galera, se vocês estão escutando esse barulho, é minha vizinha resolveu fazer uma furação enquanto eu estou gravando. Que maravilha, né? Então, me desculpem pelo barulho da minha vizinha. Tá. Eu tomei um dano ali do lobo, mas eu acho que... As missões, né? Pelo menos no GTA tinha as missões, né? Você ganhava medalhas, né? Por ela. É... Ouro, prata e bronze. Eu acho que por eu ter tomado dano, provavelmente eu não vou receber o... O... Ouro. Ai, vizinha do capiroto. Você podia parar com esse barulho, né? Ou não, né? Ah, faz coisa da vida, galera. Vizinhos, vizinhos. Olha, mais lobos. Mais lobos. Toma. Sai daqui. Caraca. Um rosquei com ele aqui. Toma. Ih, peraí que tem mais lobos lá. Ih, agora vai rolar. Eu tenho que recarregar a arma ainda. Toma. Tem o lobo atrás? Não. O lobo foi atropelado? É. Ok, posso guardar. Se eu precisar, é só sacar. Arthur sempre diz... Eu sou sorte. Ninguém de nós é sorte agora. Ok. O vizinho resolveu parar até fazer barulho. Bom. Agora ela resolveu começar a martelar. Que maravilha. Que maravilha. É. 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 Muita reflexão... những What I want de vocês. missão concluída segure para ver detalhes a medalha bronze veja só isso que eu falei das medalhas eu tinha que matar todos os lobos sem sofrer dano e uma precisão de 80% ou seja eu acho que eu poderia errar talvez um único tiro ok aparentemente agora é nós temos lá fora como é que tá agora nós continuando em básica que não consegui me livrar da neve infelizmente e ele tá mostrando que a gente tem que estar jogando para desbloquear o conteúdo bônus né que eu tenho a versão definitiva do jogo né a versão que vem com tudo do bom e do melhor eu vou ficar por aqui acho que nem contei o tempo porque cara passou muito rápido e a nossa vizinha resolveu começar a martelar o andar de cima né que coisa maravilhosa né bem quando a gente tá gravando mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje foi um vídeo né para mostrar o início do red dead red 21 2 e provavelmente eu vou estar fazendo em live a transmissão dele da história toda porque a história tem mais de 60 horas galera então provavelmente a gente vai tá fazendo em live toda essa transmissão e depois com multiplayer aí sim gravando vídeo alguma coisa diferente trazendo aí pra vocês aqui no canal beleza então é isso galera fico por aqui espero que vocês tenham gostado como sempre deixa aquele seu joinha se você não for inscrito no canal ainda se inscreva e nos vemos no próximo vídeo forte abraço e tchau